De todo o mundo para este lugar Partimos, voamos, chegamos aqui Oh Maria, essa é a música Queremos servir Fazer a vontade do Pai Nosso Pai Chamados a ser Com Cristo Jesus Queremos dar Queremos estar Expostos ao fim Foi ser como a Mãe Todos vão ouvir a nossa voz Levantemos os braços À pressa no ar Jesus, viviamos as chansões Não mais deixaremos de amar Tu que andas à procura de ti Parte à descoberta Vem ver o que eu vi Vem conosco, vem olhar para além Daquilo que fazes E que não te deixas sorrir E amar Não olhes para trás Não digas que não Obre o teu coração E parte sem medo Nesta missão Todos vão ouvir a nossa voz E batemos os braços À pressa no ar Jesus, vem e não nos deixas sós Não mais deixaremos de amar Foi Maria quem primeiro acolheu A grande surpresa Até vida sem fim Confiante e simples Quis receber Tão grande mistério De um Deus que é para sempre É por ti Sempre é por ti Não posso calar Não posso calar Não posso deixar de dizer De dizer, meu Senhor Conta comigo Não mais calarei Todos vão ouvir a nossa voz Pois mantemos os braços À pressa no ar Jesus, vem e não nos deixas sós Não mais deixaremos de amar Amém Sem ter dúvidas da sua missão Maria tão jovem Depressa deixou sua casa E pela montanha sofreu Pra ver e ser rei E logo encontrou Saudação, comunhão O fruto bendito é o meu Senhor